O Criciúma Shopping comemora 20 anos de história e a semana que marca a data é repleta de atrações a começar pela inauguração da nova praça de eventos do empreendimento nessa segunda-feira a Camerata de Criciúma deu um show Hoje inicia a nossa semana festiva em alusão ao aniversário do Criciúma Shopping que é no sábado, dia 29 Então hoje nós estreamos com a Camerata de Criciúma Temos também o Colégio Rogacionista mas a nossa agenda se estende até sexta-feira com apresentações de corais, de dança, saxofone uma programação bem extensa para agradecer os nossos clientes que estão conosco desde o início, desde 1996 Uma grande revitalização já começou e aos poucos o público vai conferir as novidades O Criciúma Shopping segue se renovando e crescendo A gente está procurando se renovar Assim como as pessoas se renovam o shopping também tem que acompanhar as pessoas Então além de a gente festejar os 20 anos a gente também comemora a revitalização completa do shopping como essa praça de eventos também que é um espaço novo que nós não tínhamos e agora é mais uma opção de espaço para lazer para os nossos clientes, para oferecer apresentações exposições, entre outras ações que a gente pode realizar também aqui na praça de eventos Também é um mês de comemoração por a gente estar abrindo cinco novas operações nesse mês A gente já teve aí no sábado a inauguração da Correia Baque que é uma semi-âncora do shopping Tivemos também o Brasília e a China que abriu na última semana Temos ainda o You Burger, a Geror e ainda, claro, que está vindo para agregar aí o nosso mix de produtos O grande dia dance será no sábado Muitas atrações vão movimentar o Criciúma Shopping E claro que todos estão convidados para fazer parte dessa grande festa E no sábado nós ainda teremos aí o dia especial, né? Que daí inicia às 13 horas com o Boteco do Criciúma Shopping Com promoções em todas as lojas da Praça de Alimentação Um samba também no período da tarde Vamos ter artes com balões aqui na praça Distribuição de pipocas E aí às 17 horas nós vamos ter uma missa festiva Com um agradecimento também de aniversário Vamos ter o Grupo Tribos também fazendo um som sertanejo aqui pra gente E pra encerrar a noite o Grupo Remember de Uruçanga Com as melhores dos anos 80 e anos 90 também Pra agradar todos os públicos